Este vídeo vai ser um bocadinho diferente do que o normal, nós normalmente fazemos a análise semanal das criptomoedas. Neste vídeo eu vou apenas analisar 5 moedas, porque nós no último vídeo tínhamos aqui um comentário do Pedro Fragoso. Ele pergunta-nos a nossa opinião acerca de 5 moedas, VeChain, Super, TLM, Orient e Coty. E por acaso foram 5 moedas que eu achei bastante interessante de trazer aqui para o canal. Então decidi fazer aqui este vídeo, mais curto do que o normal, em que basicamente vou explicar aqui um bocadinho da parte técnica e também a parte fundamental destes 5 projetos. Então a primeira moeda eu vou organizá-las por ordem de market cap. Ora, então a primeira moeda que nos aparece aqui é a VeChain. VeChain é uma moeda que está no ranking 14, um market cap enorme, como vocês podem ver aqui. Uma coisa que eu gosto da VeChain é que o Circulating Supply já está quase no fim. Eu não gosto de uma moeda que tem o Circulating Supply muito baixo, tendo em conta o Total Supply. O Circulating Supply basicamente é as moedas que estão em circulação no mercado. E aqui à direita o Total Supply é as moedas que existem no total. Algumas delas não foram lançadas. Portanto aqui a VeChain já está com uma boa porcentagem. Se vocês for dividir este valor por este aqui já vão ver que é uma boa porcentagem. Isso a mim agrada-me. Obviamente agora aqui a passada parte mais fundamental. Este projeto de VeChain enquadra-se dentro daqui da Internet of Things e dentro da Inteligência Artificial. A base de VeChain é uma blockchain que funciona como uma empresa de serviços. Une a Internet of Things, IoT, e a blockchain. Para quem não sabe o que é que é isto, IoT, Internet das Coisas, traduzindo, é um conceito que se reflete à conexão digital de objetos cotidianos como a Internet basicamente. Faz esta ponte. Ou seja, é uma rede de objetos físicos capazes de reunir e transmitir dados. Tem a moeda principal, que é a VET. Como vocês podem ver aqui. Temos aqui o site, temos aqui o modelo económico. Então vocês podem ver que têm a VET, que eles referem-se como Smart Money, que é o resultado para fazer as transações. E depois tem a moeda secundária, que é a VTHO, que eles chamam de Energy. Serve para pagar essas mesmas transações. A VeChain usa um método de consenso único chamado Proof of Authority, que serve para evitar os problemas comuns do Proof of Work e do Proof of Stake. Basicamente, não vou perguntar muito mais. É um projeto que eu pessoalmente tenho, gosto muito. Posso-vos dizer que é do top 10, está no top 10 do meu portfólio. Tenho cerca de 3% ou 4% ou cada 10 de projeto. E continuo a achar este projeto uma grande oportunidade de compra, mesmo que já esteja no ranking 14. Estou tendo aqui uma análise técnica. Temos aqui a VeChain. Vou passar aqui a semanal. Ok. A análise em semanal. Temos de ver que a VeChain esteve muito, digamos, a lateralizar. Durante o ano de 2019 até, finalmente aqui, o verão de 2020. Finalmente, conseguiu ter um break. Teve o break, teve o retest. Passando o Fibonacci deste pullback, vai-nos dar níveis de extensões. Fibonacci, estes níveis servem-nos para tentar prever futuros níveis de resistência. Como vocês podem ver aqui, é um nível que resultou bastante bem. E um nível de 0.30, obviamente não é bem o nível, é mais uma zona. E o press realmente chegou lá perto, teve o pullback. Passando aqui a diário, apliquei aqui uma coisa que eu achei bastante interessante. Basicamente, em vez de aplicar apenas um channel, apliquei vários, digamos, canais. Isto está alinhado por níveis de Shibonacci, ok? Como vocês podem ver aqui. O que é que vocês podem concluir a partir daqui? Quando o PES da VeChain encontra-se na zona cinzenta, dá-nos a indicação que é uma boa compra. O tempo que esteve na zona cinzenta, subiu no mínimo até a zona vermelha, ok? A zona vermelha é uma boa compra ainda, não tão boa como a zona cinzenta, mas sem tendência a subir. A zona verde, recentemente chegamos lá. É uma zona talvez já de algum cuidado no que toca a investir na VeChain quando ela está na zona verde. Portanto, agora voltamos para a zona vermelha, talvez possa ser uma boa oportunidade de compra. No entanto, para ter uma boa entrada, eu já não vou entrar porque já tenho uma boa quantidade deste projeto já há algum tempo, mas uma boa entrada neste projeto, poderia, na minha opinião, tocar aí embaixo desta tal linha vermelha, na zona vermelha. No entanto, tudo vai depender do mercado da Bitcoin no geral e das frutas também das mais elevadas. Portanto, o mercado vai muito seguir a Bitcoin. Portanto, isto pode subir e quebrar o all-time high. E para a zona azul, algo que já não acontece, nunca aconteceu. Este ano que eu estou aqui a fazer, temos aqui em consideração desde novembro de 2020. Portanto, já é algo que tem resultado bastante bem. Pode quebrar o all-time high, como pode voltar para a zona vermelha ou a zona cinzenta. Portanto, Bitcoin, estou bastante bullies. Próxima moeda. Esta moeda eu nunca tinha ouvido falar, então fui fazer alguma pesquisa. Eldian Words, TLM. Ok. Arranco 174, é aqui a segunda moeda por arranco. Market cap, pequenino até, 329 milhões, até pequenino, dentro do mundo das criptas. Aqui o circulating supply não é dos melhores, não é horrível, não é dos melhores nem é horrível. É assim, temos mais ou menos. Vai nos dar um full diluted market cap de 2 mil milhões, 2 bilhões. Como é que este valor é calculado? Imaginem que todas estas moedas aqui do max supply, do total supply, estivessem em circulação. Este teria um market cap aqui em baixo. Portanto, temos aqui uma grande discrepância e não é algo que eu gosto muito nesta parte. Mas vamos continuar. Esqueci de dizer aqui, em relação à VeChain, vocês podem comprar na Binance, ok? Este projeto aqui, também podem comprar na Binance. A parte agora mais fundamental, temos aqui o site. Ok, tem um conceito um bocado diferente que eu já tinha ouvido falar, mas fui obviamente pesquisar ainda mais. Que é o conceito Play to Earn. Basicamente, este projeto é à volta dos NFTs. O token de utilidade deles é dentro da plataforma. Ainda está na versão beta. É o conceito Play to Earn. Ou seja, podem jogar para ganhar o que é ganhar terrenos. Minerar NFTs dentro da plataforma. Ganhar as moedas TLM. Uma coisa interessante foi que foi lançada esta moeda no Binance Launchpad. Binance Launchpad é um sítio onde são lançadas moedas. Em vez de serem lançadas, por exemplo, em Unisop, são lançadas na Binance Launchpad. Ou seja, é o primeiro sítio, digamos assim, que a moeda sai. Portanto, temos aqui esta parceria com o Binance. Já é um bom indicador. Bem, passando aqui à análise gráfica. E também não gostei muito. Não gostei muito porque estamos aqui no dia 7 de Abril. Este projeto a ser lançado. Ganha algum momento. Continua a subir, continua a subir. Vamos ver como foi lançado aqui a 1.6. E teve o topo. É o set. São menos nada. Estamos em 4 horas. Portanto, isto foi, para vocês terem uma noção. Foi. 241%. Ok. Em 4,5 vezes. Em apenas 5 dias. Portanto, foi muito. Ai, para a volta deste projeto. Depois houve o quê? Houve uma dump de 92% em 4 horas. Ok. Em 8 horas. Se formos considerar dali até lá em baixo. Em 8 horas, desculpem, mais coisa, menos coisa. Desce aqui um 92%. E isto é que eu não gosto de nada. Pronto, irá-nos do topo. Até o valor mais baixo que 97%. Numa questão de 10 dias, como vocês podem ver. Portanto, não gosto muito desta parte. Para dar uma análise técnica. Teria que explorar mais esta moeda. Para decidir se seria um bom investimento ou não. No entanto, se vocês acharem que isto é um bom conceito. E que está undervalued. Em termos de preço, está mesmo bastante baixo. Portanto. Seria, obviamente, um bom final de compra. Mas, obviamente, não gostei disto. Não gostei nada disto. Portanto, ficou neutro em relação a esta moeda. Ok. Gostei de alguns fundamentos. Portanto, como disse. Era necessário mais pesquisa. Para decidir, de uma forma mais clara, se seria ou não um bom projeto para investir. Mas pronto. Façam a vossa própria pesquisa. Bem. Estou a alongar muito. Seria moeda. Orion Protocol. Esta moeda eu também tenho. E vou tentar explicar um bocadinho também o porquê. Porque, reparem. Rank 182. Market cap de 300 milhões. Nada mal. Recruiting Supplies tem mais ou menos um quarto. Eles dão uma probabilidade útil de 1.2 milhões. Talvez um bocadinho overrated. Talvez. No entanto, vamos agora passar à parte fundamental para vocês perceberem. Se está underrated ou overrated. Então, Orion Protocol. É o primeiro, digamos, agregador que permite acesso descentralizado. A liquidez centralizada. Podem fazer trades no mercado das criptórias. Direto ao nome da vossa carteira. Neste caso, uma cold wallet. Nesta plataforma. Isto é algum. Ok. Este projeto. Como eu disse. Portanto, agregar liquidez de múltiplas exchanges. Numa plataforma descentralizada. Que funeste um portal único e não custodial. Para todo o mercado de ativos digitais. O objetivo de resolver alguns dos principais problemas. No mercado das DeFi. Decentralized Finance. Finanças descentralizadas. Como, por exemplo. A falta de liquidez. Ok. Isto é um problema que eles vão mesmo tentar resolver. É a falta de liquidez. Na realização de algumas demandações. Então, a solução aqui passa por. Agregar os order book. Das exchanges. Num terminal simples de utilizar. Estou passando aqui ao site. Vocês também podem comprar aqui Orient Protocol. Também na Binance. Desculpem. Estou passando aqui ao site Orient Protocol. Ok. Temos aqui staking. Assim, podem fazer staking. Tem um bom reward. Ok. Em porcentagem. DeFi Solutions. Steward in Terminal. Ok. Vocês podem ver aqui mais ou menos o objetivo. Eles aqui falam. É um gateway. Ou seja. Tentam unir stacks e dex. Centralized Exchanges com Decentralized Exchanges. Reparem aqui uma coisa bastante interessante. Eles dizem que. Não competem com os exchanges. Eles tentam é agregar as exchanges. Nesta plataforma. É um projeto. Que eu acho bastante interessante. E já tenho investido há algum tempo. Vocês podem ver que eles têm aqui integrado a rede da Ethereum. E da rede da Binance Smart Chain. Querem integrar aqui mais duas redes. No Quarter 2. Ou seja. Nos próximos dois, três meses. Avalanche e Albron. Ok. Mais duas redes. Também tem aqui. Uma, duas. Mais outras redes ainda. Polkadot e Lobby. Têm uma partnership com a Cardano. E querem integrar aqui mais uma rede. No Quarter 3. Têm um projeto com bastante potencial. Passando então aqui à parte. Da análise técnica. Vamos aqui buscar. Orient Protocol. Vocês podem ver esta minha. Watchlist. Hoje. Foi um grande bounce no mercado. Uma segunda-feira bastante bullish. Praticamente todas as moedas estão abertas hoje. Orient Protocol. Respetiva diária. Minas estão um bocadinho lenta. Aqui está o gráfico. Aqui onde eu entrei. A primeira entrada. E aqui a minha segunda entrada. Um bocado. Um bocado má. Então se formos ver. O que aconteceu é interessante. Nada mal. O que é que nós podemos ver? Vamos ver aqui. Uma fase enorme de acumulação. E em janeiro deste ano. Este projeto. Fez um retorno. Um retorno. Um retorno mais baixo. Do valor mais alto. Cerca de 15 vezes. Muito hype. Uma subida muito grande. Era inevitável. Que haja uma queda. Eu não vendi. Estou a pensar nisto. Mais em perspectiva. Long term. Reparem. O back. Foi até à zona dos 38.20%. A zona ideal para mim. Seria registrar aqui. Este valor. Os 7,5. 8 dólares. E aí seria. A buy zone perfeita. Correspondendo. Um pullback de 50%. E estamos de Fibonacci. No entanto. Nós pegarmos aqui. Desde o all time high. Até o valor atual. Estamos com um desconto. Eu gosto de olhar para isto. Nesta perspectiva. Estamos com um desconto. 57%. Portanto. Um desconto. Se acharem. Que este projeto tem potencial. Para entrarem agora. Eu portanto. Não vou entrar. Porque já tinha. Feito aquelas duas entradas. Mas é um projeto. Que tencione. O levar para a frente. Ok. Falta-nos aqui. Dois projetos. Cotting. Outro projeto. Que. Já tinha ouvido falar. Mas não. Tinha comprado ainda. Ok. Cotting. Um projeto também. Bastante interessante. Vamos olhar aqui. Para o Circulating Supply. Se nos vejo. Está quase. A metade. Está a cerca de um terço. Ou quarto. Nada mal. Vamos olhar. Como a market cap. 200 milhões. Ainda bastante baixo. Um full-of-the-iluser. Abaixo de. Um bilion. Também é bom. Então. O que é que é o Cotting? Cotting. É a abertura para. Currency of the Internet. Tem a sua própria blockchain. É um dos primeiros protocolos. Otimizados. Para pagamentos. Decentralizados. Decentralizados. E projetados para uso. Por clientes. Governos. Depps. São decentralized applications. Vamos ver aqui ao site. O que é o Proof of Trust. Obviamente. Podem fazer. A vossa própria pesquisa. Para perceber melhor. Mas este projeto funciona com o algoritmo chamado Trust Chain. O conceito aqui é Proof of Trust. Promete. Este conceito do Proof of Trust. Promete. Aliviar os problemas que as outras blockchains têm. Ou seja. Serem escaláveis. Serem seguras. As transações rápidas. Por exemplo. Conseguem até 10 mil transações por segundo. Bastante bom. Tem uma partnership com a Cardano. Também é. Bastante bom. Vamos vir aqui ao Twitter. Confirmar. Passa a partnership com a Cardano. A Cardano sendo uma das moedas mais altas em termos de market cap. Portanto. Faz por isto bastante bullies para a R-moeda. Aí está aqui a carregar. Ok. Vocês aqui podem ver. Partnership com a Cardano. No dia 6 de Abril. Confirmada. Análise técnica aqui. Vamos lá. Ok. Temos aqui este channel. O press. Foi acima. E agora regressou. Estamos a mudar esta linha de cima. Agora como suporte. Foi resistência. Agora está a ser suporte. No entanto. Para eu considerar uma boa entrada neste projeto. Esperaria. Esperaria. Para mim seria uma boa buy zone. Pior dos cenários. Seria ali os 14 centimos para entrar neste projeto. Esta é a minha análise técnica. Também vocês podem ver desde o ultime buy. Estamos com um desconto de 48%. Nada mal. Bem. Passando então ao ultimo moeda. Esta moeda. Todos nós aqui no canal. Somos um grupo de 5. Todos nós temos esta moeda. Esta moeda. É uma moeda. Que um dos seus criadores. O principal. É o Elliotrade. Ok. Elliotrade. É um youtuber que eu sigo há muito tempo. Aprendi muito com ele. E tenho a certeza que este projeto vai ser bem sucedido. Apenas pelo facto de ser o founder e CEO. Este projeto tem aqui o foco em NFTs. É o nicho dos NFTs. No entanto é um projeto recente. É uma plataforma de NFTs revolucionária. Tem muitas partnerships. E tudo o que eles lançaram até agora na plataforma. Foi vendido imediatamente. Vocês podem ver aqui ao site deles. O site ainda está em desenvolvimento. Ainda é uma coisa muito primitiva. Também uma dessas razões é que ainda tem muito para crescer obviamente. É algo ainda muito recente. São 258. Market Cap bastante baixo ainda. Não gosto de ver o fluido da uso do Market Cap tão grande. No entanto eu sei que esta moeda em específico não vai lançar os tokens assim. As três pacadas. Tem um objetivo de lançar os tokens de forma lenta e progressiva. Isso deixa-me mais seguro. No entanto continuam a não gostar. É a única coisa que eu não gosto. É que deste projeto. Deveu uma qualidade de uso do Market Cap tão elevado. Podem comprar esta moeda também na Binance. Eu acho que praticamente todas estas moedas que aqui nós falamos posses podem comprá-las na Binance. Obviamente que hoje subiu. Todos os projetos, todas as moedas hoje subiram. Para acabar, temos aqui Medium, Super Partner, Projeto, Partnership com o Fati. Uma moeda que falamos ainda agora. Outra Partnership, Phantom, Paid. Todos estão sempre a ter Partnerships. É só estarem aqui atentos ao Twitter. Vêm aqui. E depois clicam aqui no tag do Twitter. Podem ver que este é um projeto que tem cerca de dois meses. E já tem quase 100 mil seguidores no Twitter. O vídeo da Twitter é bastante forte. Muitos projetos apostam na rede social Twitter como a rede mais forte. E de facto é a rede mais forte para a criptomoedas. 100 mil. Mostra-lhe já aqui uma boa confiança neste projeto. Ok, Malta. Então aqui a análise técnica da Sucar. Eu e a Malta aqui do canal. Cidimos de investir logo quando a moeda saiu. Investimos na Uniswap aqui logo de entrada. Aqui na zona de 1,5, 1,6. Fizemos várias entradas. A moeda consolidou. Depois que não começou a subir. Aqui foi anunciada na Binance. Então teve aqui este hype. Também este subir a todo coincidiu com a altura em que os NFTs eram um hot topic. A tendência dos NFTs era bastante forte. E então este projeto, como todos os outros NFTs, subiram. Entretanto, teve esta queda enorme. Enorme. Fomos desde lá de cima. Até um mais baixo. A 70%. E agora, recentemente, chegou a esta zona aqui. Já nos teria servido no passado como existência. Suporte. E agora atuou mais uma vez como suporte. E foi a Bison perfeita 1,6 dólares para comprar esta moeda. No entanto, considero que temos que subir acima dos 2, dos 2 dólares, para procurar para uma boa entrada mais segura. Talvez um break acima dos 2 dólares e um Rio e Test, para entrar nesta moeda. Eu pessoalmente já entrei, portanto já não vou entrar. Mas se alguém estiver interessado no Rio e Test, nos dois, em entrar. Aqui estão alguns targets com base também no Fibonacci. E o target, diria mesmo assim, conservativo para esta moeda, é uns 5, 6 vezes. A partir de lá de baixo da Bison, até aos anos dos 10, 10,5. Foi isto, malta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham tirado valor e tenham aqui umas informações acerca destas 5 moedas. E consigam tirar algumas conclusões com base nisto. Obviamente não foi aqui uma análise muito detalhada. Poderia perder cerca de uma hora a explicar cada moeda em detalhe. Mas acho que o vídeo mesmo assim ficou um bocadinho grande. No entanto, espero que tenham retirado valor. Espero que o Pedro tenha também ficado a perceber mais alguma coisa aqui acerca destas moedas. Mais uma vez, eu pessoalmente tenho VeChain, Super e Orion. Não tenho outras duas porque tinha que investigá-las melhor e teria que procurar por boas entradas. Porque eu nestas moedas que eu li anteriormente, tive boas entradas.